Para fazermos este laço com meia pérola e strassi, nós vamos precisar como material, uma base, se vocês forem fazer a tiara, meia pérola, que são de 5mm o tamanho, mas vocês podem fazer do tamanho que queiram. Cola especial para strassi e para as meias pérola que fica seguro, peça como vocês queiram para o centro. Começando, nós vamos pegar a base, nós vamos cortar dois pedaços de feltro que nós vamos colar um no outro para fazer a base. Ficando assim, as duas bases, agora vamos colar com cola quente uma na outra. Ficando assim, agora vamos acertar as partezinhas que ficaram depassando. E agora vamos colar as meias pérolas, todo ao redor. Legenda Adriana Zanotto Obrigado por assistir. Ficando assim, agora nós vamos cortar tudo ao redor para ficar direitinho. Vamos aparar as sobras. Agora, com cola quente, nós vamos pegar o extrace e vou colocar tudo ao redor. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, nós vamos pegar a base que eu cobri com fitilho e vamos colar o laço. Agora, eu vou colocar meia pérola em todo ao redor para ficar mais bonito. Ficando assim, nosso lindo laço em meia pérolas com extrace. Até a próxima! Até a próxima!